E aí galera, tudo bem? Aqui Paulo Brayner para mais um vídeo. E desta vez será um vídeo diferenciado, é isso mesmo. E o vídeo de hoje será um vídeo React. Falaram que tem uma tal de dança do encosto, né? Então vamos ver aí que dança é essa. E vai aproveitando, pessoal, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E também dá o seu like aí, tá pessoal? Deixa o seu joinha ali para dar aquela força no canal e vamos para o vídeo. Estamos aqui hoje no vento mais movimentado da rua Barco Zé. Lá vem. Para vocês, a dança do encosto. Essa dança é a maior sucesso. E aí, você vai caixa de mim. Oxi. O povo tudo olhando ali, ó. Eita, resenha. Uh! Vish! Miserie Help. Tá arrepreendido. Ó, o moleque ali ficou olhando, a mãe também. Eita, agora no Alan House. Vish! O capeta tomou conta, ó. Que danada é isso. As meninas todas olhando atrás, ó. É a dança do encosto. Para quem nunca viu um encosto fora da igreja. Eita. Miserie Help. Eita. Parece que aí foi dia de parque aí. Vish! Miserie Help. Tá arrepreendido. Crie Deus Pai. Ó, o som do Ibiza. Ele começa, ó. A ficar... Entra um... Um... Esprit mesmo. É esprit. Aí começa a dançar, ó. Ó, o som da batida. Au! Que danada é isso. Oxi. É uma mistura de samba. Nossa! Oxi. Meu fi. Vamos ver se aqui é... Dança do xodó encosto. Hã? Ai, dentro. Oxi. Ai, dentro. Que merda, hein, gente. Que merda. Hein, gente. Esse aqui é o que? É o sai encosto, né? Vamos ver aí, o sai encosto. Pombo o quê? Empurre, empurre! Oxi! Que danado é isso, bicho? Parece Josué todinho, olha. Entendi, foi nada. Que danado é isso. Empurre, empurre, empurre. Aí dentro. Com o mó de quento. Entendi esse final. Quer dizer, não entendi, foi nada. Então, pessoal, esse aqui foi o primeiro de alguns reacts que eu vou fazer. Se der certo, beleza, né? O importante é se divertir e tudo mais. E é isso. Então, valeu galera e falou. Obrigado aí pela participação. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.